Oi gente, tudo bom? Passando aqui pra mostrar pra vocês como estão minhas falanópsis hoje, depois de tanta crise de trips. Graças a Deus, tá recuperada realmente. Olha, vocês podem ver, tá vendo? Olha onde deu os probleminhas com trips, né? Tá vendo? Olha como fica a folha, gente. Tá vendo? Tudo isso foi trips, gente. Aí, olha onde ela já está recuperada, tá vendo? E a nova folhinha que tá saindo também tá recuperada. Ela tá apenas assou um pouquinho essa pontinha aqui ainda, mas tá tudo bem. Olha de lá, tá vendo? A pontinha que estragou com trips, já o resto tá tudo bem. Tá vendo? A floração, a última floração que ficou foi só essas duas flores. Pouquinha, né, gente? Olha as raízes, estão ficando assim. Então, são tudo resultados super positivos. Essa daqui, olha lá, tá vendo? Essa aqui foi o estrago do trips, gente. Olha a folha aqui, tá vendo? Tá bem melhor. Aquilo ali também foi estrago do trips, né? Então, tá super bem essa daqui também. As raízes dela estão ótimas lá embaixo também. Não sei se dá pra vocês ver. Olha a ponteira delas estão assim, tá vendo? Maravilhosa. Né? Então, essa é aquela. Essa daqui que já tava em recuperação, mas com o trips ela sofreu um pouquinho, mas ela ainda está bem, ó. Tá vendo a folha dela? A nova folhinha. As raízes lá, tá vendo? Novas raízes saindo. Tá muito bem. Essa daqui, gente, olha só. O jeito que ela tava aqui, né? Olha só. Super, né? Com o trips, agora, ó, o novo, tá aqui, ó. O novo pedaço tá aqui, tá ótimo também. Muito bem as raízes, olha as ponteiras. Maravilhosas, né? Essa daqui, olha só. Aqui tudo foi o estrago que o trips fez, né? Aqui está tudo perfeito e a nova folhinha saindo. Então, isso é tudo resultados positivos, gente. Essa daqui não dá pra ver a raiz dela, como é que tá. Aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Olha só lá dentro. Tá vendo? Olha só. Tá vendo a ponteira lá dentro? Por fora ela não tem nada, mas por dentro ela tá maravilhosa. Então, eu vou mostrar as outras pra vocês. Olha a maravilha dessa, gente. As flores continuaram, né? Elas sapecaram um pouquinho nas pontinhas. Vocês podem ver se eu fizer estrago. Assim, vem. Obrigado.